Na nossa companhia É um bicho larga a viagem Dando boa noite a mãe e filha E para fazer uma homenagem É um bicho larga a viagem Peço que Deus me ajude agora Para aquele que mere não pensar E dito que me tire daqui para fora A força da minha doença Dizerei que o senhor João Miguel E em outra hora era aquecedor E por ser um mal mais fiel Tão bem forte e um galo de dor Amo as pessoas amigas Como Jesus Cristo está vendo E dar valor a estas cantigas Que o nosso amigo está fazendo Senhor João João Mãe de abril Em nome de Deus e Nossa Senhora Eu por mim vou ser meu filho E tu vais ser meu pai agora O meu coração dá um ai Coitado tem pouco rio Oh tristeza do pai Que é guardado pelo filho A cair quando quero um pai Perante as pessoas amigas Gostava de ser meu pai Gostava de ser o meu pai Vem me dar-nos tuas cartigas O pobre para quem pensa Foi o risco que Deus nos deu Peço-me, peço-me, peço-me Peço-me com a vontade da imensa Que não sejas dado igual como eu Mas mantens a mesma crença Eu sei que estás em cantar Mas diz João ao olhar do ex É Jesus em quem está Lembrar-me tanto do sacrário Sou triste, sou um gaibora É que nunca passas num rosário Como eu passei até agora Em outrora, oh Jesus Marido e filho é Nossa Senhora Que carregou-a sua cruz Nos carregou-se agora Cristo com a sua cruz foi passão Com saudade e com beleza Até que eu fiquei um caipora Só com a sua cruz foi passão Só com o peito de tristeza A doença que vai mortar De agita, morida e a torta Não se pode dar a digaio Quando cai a nossa porta Digo para aquele que pensa Para pais, filhos e mães Para pais, filhos e mães Deus nunca disse destas doenças Nem realmente é ninguém Mas se eu trai-me isto para mim A resposta lhe quero dar O mundo morre-se assim E assim há de acabar Não vi o mundo principiário Não vi o mundo principiário Há milhares anos Sem ter fim Sem ter fim Mas gostava de o ver acabar Como ele estava bom assim Qualquer forte não chegava Na quadra que eu estou vigente E o mundo continua E o mundo a casa E o mundo acaba Espera aquele que vai morrer Oum, oum, vai and cabão! Não comenta satisfação E Jesus Cristo foi pregão Para aquele que é cristão Jesus que é nosso Pai E a Virgem, nossa Mãe É um mistério que de lá sai Sem fazê-la largar Cristo na sua vida fez prontos O seu coração bem afleja Deu brilhos e deu encantos Até falo na tua igreja Igreja que tem vantisté Igual o povo tem sacrário Igreja que tem vantisté Igreja que tem vantisté Igreja que tem vantisté Igreja que tem vantisté Jesus Cristo, tanto vazura Para a alma lhe o salvar Ouve quem é cruz O filho de Nossa Senhora Em outrora senti orgulho Como estás sentindo agora O padecer não é uma cruz É preciso de ser com cautela É preciso de ser com cautela Igreja que tem vantisté O Espírito Santo, tanto vazura Jesus, tenho o seu índio de herói Valorio, não presunção Mas é a força e a gêna da nossa religião Jesus, tenho o meu, não palpaio O ser justo e não doer E está exposto no sacrário Como diz o amiguel Não digas quadras abertas Preparam a coisa a correr bem Ele passou coisas espertas Sem fazer mal a armiga Vejo que o povo não se cala Ouvir o tijo ao ar cantar Vejo que não precisas de brigar Ninguém me espalha o teu papel Assim pode conciliar Já para morrer este Miguel Fazem-se cante Jesus me manda Fica nestas quadras minhas Só no sério Não me brincadeira É só um Morra das pontinhas O morro da pinceira É uma verdade suprema Deus me alegre Deus me alegre A minha cruz Aqui está o minto leito No sacrário de Jesus O morro da pinceira É só do meu Sou criança E és o cantador de milho Hoje eu recebo Minha herança Se acaso Você se ouvir O teu Cantar tem brigar E o teu pensamento Mais mal Não sou honra Nem tenho o fim Nem sou a crua De Portugal Fazes quadras E se estira O teu valor Vai e sai Não tens filho Mas tens filhas E se orgulha Em todo o seu par Digo tem com honra E com mais cinco maravilhas E com mais cinco maravilhas O primeiro foi e o frio Mas Deus Deus deixou-me Só cinco filhas Cinco filhas Cinco filhas Cinco filhas Portuesa Cinco filhas O filho Escudo Nacional Ali Temos Duas Veríduas A quem não deseja Fazer guerra A quem não deseja 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 Este João já não tem luz Afirmou-me dizer agora Pelas chagas de Cristo Jesus E pela dor de uma Nossa Senhora A teus cantador competente Pela virgem Nossa Senhora Mesmo velho e doento Cantas melhor que os outros agora Não vamos às grandes surpresas Desindulentes que agora seja Peço sempre que nunca te esqueças Das leis da Santa Igreja Encho-a, dá-me um abraço Descubra as quadras minhas Mas é o mundo que eu faço Entre o mundo, o chuto e o dia É ser vivo num abraço Não usando em mim tristeza Isto é o mais lindo espaço Que Cristo tem na sua mesa Quis um dia dar nas vistas E sair com o estupador Se mais forte Para fazer suas conquistas Teixou as lírias singelas Lisboa abriu as janelas A cordoa e se ressalto Gritaram o peixe da tua Silício é Lisboa Vai cantar o peixe do alto Drogas antigas Soldados poucas Andam cantigas a bailar De boca em poucas Tristes pisagas Ai que me amam Cada guitarra se acha merda Mal em mão Por isso a carreta Fala de poeta Por condom ou vocalista E a tiraram com a lava Como oferta Por ser nobre e ser valista Ouço o sol Ao longe do banhinho Recordando com carinho Seus amores Suas paixões Para cumprir Assim na sua Ainda vai Para o meio da rua Cantar as duas canções Trocas antigas Soldados poucas Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristes amas Vem com o meu A novitada De as merda Não é nada Boa noite Povo meu Próspero Vem com o meu Sim, criancinha Novamente Porto judeu Vem cantar Com mais Bom dia Vem com mais Bom dia O meu O meu Uma noite Eu não podendo Entre adulto O meu A menor Um grão Do outro Pequeno Qual será o melhor? Eu sei que é cantar-te atreves Porque és cantor de altura Pode ser que agora leves O que não levaste ainda agora A resposta diz quem nega O caminho é que escolhe É um pouquinho mais carrega E pode pegar um grande demora Deus te dê boa viagem Nesse caminho que tem plantas Eu admiro em a coragem Que tu mostras quatro cantas Canto de forma risonha Cada um faz a seu modo Não tem medo nem vergonha Que ela até faz o que voce Eu sei que andas e corres Que és uma planta ferida Mas mesmo a saber que morres Estás sempre de cabecinha Eu gosto de ver as tuas frases Não sei de cá Sem jejum E as quadras que tu fazes Não me metem ver tudo Tu não tens santos nem santas Cantador à minha beira Se eu cantasse Se eu cantasse Como tu cantas Falava dessa maneira Tu és óbvio como a segonha Sei que gostas Sei que gostas Na brincadeira Disseram que eras a vergonha Dos poucos que há na vez Acer Eu admiro as tuas crenças Tu brilhas mais do que a aurora Mas a presa pouca não pensas No que sai pela boca fora Disseram que eras só mãe de brilho E que cantavas na terceira Porque há um pai que tem um filho Que canta desta maneira O meu cantar é o cordabeiro Canta, canta ouro da valia Se tu não vais ao estrangeiro A que ninguém te conhecia A que ninguém te conhecia Eram melhores do que a aurora Eram melhores do que a aurora Eu sei que tu tens valores Que não é israeles, nem caidora Por falta de cantadores A que cantaste lá fora Não sabia que sabias No tempo eu te vi milhar Oh, calada, tu me saías Por falta de um lado Tu não vês que a prova brilha Sei que cais e te levantas Tu ouves e estás na nossa ilha Diz-me quanto é que cantas Este é dos tais fregueses Que tenham dado de linha toda Tens saído muitas vezes Porque bate de porta em porta Cantor de ideia esportinha Oi, se estás-me a pôr-me à raça Mãe, já fostes bater à minha Para eu te cantar Para tu me importar Só uma coisa que não se passa Isto é verdade, eu bem sei Fostes para lá Não fostes dores de graça Olha que eu te paguei Canta, canta, canta do portais Mostra a força que a tança aqui Porque ainda não me fez um mês Que eu estive a cantar para ti Mas esta quadra não me atrasa Sei que não és tu dos mais tortos Olha que eu vejo lá fora de casa Hoje vou ganhar os dois Fui ao porto João deu cantar Em volta com uma ideia fraca Quando o João me veio pagar Vou com o dinheiro da saca Ele esteve lá, meus senhores E senhoras igualmente E não havia outros cantadores E ele vive o mais forte Sabes que a ti ninguém te vira Pequeno que ninguém ignora Medita bem na mentira Que tu disseste-se agora Eu penso que não te ofendi Mas se tu precisares de uma pulga Galanta, eu tenho a gris Eu a cantar lá sem valor Na tua cantoria, amigo meu Fui quase o melhor cantador Que passou no porto de chuteiro Isto para mim não é espete Na hora que ele cantava Na hora que ele cantava Voltava um cantador do coletivo Este doutra não estava Oh, João, escuta cá Não me cobras da suor Tu, se tens cantado lá Não tinhas sido Não é preciso que tu me digas Nesta quadra eu refarei Mas galanta as tuas cantigas O porto judeu tá cheio Januário, alma minha Januário, alma minha Venço humilde e pagueira Tu sabes que o José Pancinha Cantava, cantava festão Januário, alma minha Januário, alma minha Januário, alma minha Júlia, alma minha E agora faço uma vez E agora faço uma vez Isso é mentira, João Vais-te desculpar, ô Leonardo Vamos dar a terminação Quero ouvir o ícone Acabaste cedo e não tarde A verdade não quero mentir Então vais cantar como o rituado Porque eu tão bem gosto de ouvir Não se vai de escutir assuntos Canto de ideia querida Depois voltámos todos juntos Para darmos a despedida Senhor da casal da solteira E aos senhores ninguém nega Desculpa-me esta brincadeira Diz-se porque ele é meu colega Pessoas criativinhas São poucas neste serão Mas vão dar umas palminhas Ó nosso amigo João Todos corações E almas E não vos peço demais Diz-se porque ele é meu colega E não vos peço demais Diz-se porque ele é meu colega 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 Não, há com quem não podemos ir além Nem agradar ninguém Somos tão fracos em vidas Mas agora não há com quem não podemos ir além Nem agradar ninguém Somos tão fracos em vidas Somos tão fracos em vidas Não são bonitas, nem têm provas Considero o anjo, mulher do ojo normal Dar boa não, sagrado e miúdo É essa a minha satisfação Abre os dedos tão grausos Sinto dor no coração Eu sinto no meu amor Não é puro descer as veias Oh, amigo, o braço de Deus O rei das brincadeiras Com a pobre quadra minha Mas o meu cantar é fiel Ai, saúde da vez que eu tinha De se ouvir, João Miguel Sou homem que não tem valor Vou-te já dizer o porquê Agradeço a nosso Senhor Porque estou assim em pé Ai, tanto que pintámos Por um valor atual Há aquelas vezes que cantámos E era um jeito igual Tu sabes dessa bem a fundo Oh, mãe que tenho muitos reais Quanto Jesus formou Pois os homens todos iguais Tu agora vais deixar Jesus E vai deixar o calvário E vai deixar o calvário E vai deixar o calvário Não vai te pegar a cruz Só te perdem que eu sei o rosário O rosário, óis em dias O rosário, óis em dias O te dizer porquê O te dizer porquê Óis Jesus e Maria O brilho, óis em dias O te dizer porquê O que te dizer porquê O livros do som Mas fique muito trainador Para dar pre embrulhos Eu te dizer porquê Coração feita de festa da Algariã Puxa a dizer por que razão és A você, a toda a gente Mas digo-lhe que a minha mulher Está louca porque eu estou doendo Sei que te queres sentir Como um amigo salta a mudeira Sempre posta e goza e dizer coisas dessa maneira Vou-te dizer já a seguir Numa verdade que não tem fim Por eu ser amigo de rio A mulher desconfia A mulher desconfia Mais à borda Porque o anjo e o tio não rebentou Mesmo agora para uma corda Vou-te desejar-te nesta vizinha Foi há pouco que se passou Vejo que a minha mulher está louquinha Porque o violão revelou E eu perderia mocidade Ficando a inteira idade Por pão de pai e de mãe Perdi tudo quanto tinha Perdi meu pai e mãezinha Foi um desgosto profundo É triste Perder um pai Mas perder o amor da mãe É perder tudo no mundo Hoje tudo é diferente É perder tudo no mundo Perder um pai Mas perder o amor da mãe É perder tudo no mundo Mas perder o amor da mãe É perder tudo no mundo É perder tudo no mundo Adormeço tristemente Mas quando outro dia nasce Releiro por cenas Dolorosas Eu sinto lágrimas teimosas Percorrendo a minha fase Choro tanto Mas então Choro tanto Mas então Sinto a voz do coração Sinto a voz do coração Que sempre comigo anda Não chores Oh peregrino Deus traçou-te este destino E o destino é quem gosta Não chores Oh peregrino Deus traçou-te este destino E o destino é quem gosta Não chores Oh peregrino Oh peregrino Deus traçou-te este destino A viola cristiana perfeição Tinha um defeito ignorado Da cabeça era pelado Mais pelado que o melão Tinha um defeito ignorado Da cabeça era pelado Mais pelado que o melão Tinha um defeito Mas apesar deste defeito Para namorar tinha cheito E não havia preguiça Porque do mal ninguém sabia Que eu a cabeça corria Com uma cadeira mistriça Porque do mal ninguém sabia Que eu a cabeça corria Com uma cadeira mistriça Como era de esperar Um dia eu resolvi casar Com aquela forminha amada Ela nem por sonhos pensou Que aquela com quem casou Tinha a cabeça pulada Ela nem por sonhos pensou Que aquela com quem casou Tinha a cabeça pulada No dia do casamento Correu tudo Respeito dos proveitos No meu lado Mas com tanta brincadeira Desprendeu-se a galeira E a dormir assim cansado Mas com tanta brincadeira Desprendeu-se a galeira E a dormir assim cansado Maria não deixá passar Ela acordou sobressaltada E a sua alma misticou Para acariciar com gosto A cabeça e o meu rosto Mas tudo lhes me encontrou Para acariciar com gosto A cabeça e o meu rosto Mas tudo lhes me encontrou O meu rosto É o nosso dia que me destra As peças Estás ligando A essa peças Só que o amor Verdaneiro Oh, que morte, mulher, é só um deleite, esta cabeça que não está nos é doceiro. Oh, que morte, mulher, é só um deleite, esta cabeça que não está nos é doceiro. Isto são coisas a conselheira. As bandas vão descartar e ao chão aqui vai ao descoar. São coisas que me aconselham. E sabem que estas frases têm um cantador das mar que hoje vai cantar as vezes. E sabem que estas frases têm um cantador das mar que vai cantar as vezes. Uma abelha se apresenta de uma forma afimitada. Isto não lupa a pimenta, pois não é da lheira em ar. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. Abre-se a ver o meio, ai que tal o bicho de feio, e o que tinha lá dentro. A CIDADE NO BRASIL 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 Até nos atrasa na vida Não há nada mais triste no ano Uma sim que é de moda e vida Que é cantado na terceira Mas para dar a despedida Não é de qualquer maneira O pezinho tem as cinzeiras É um canto que vem a fundo Canta às portas da igreja Não contesta o rei do céu e do mundo O pezinho é das maravilhas Vamos se despedir cá Desejar sorte às tuas filhas Para a América e para o Canadá Recebem muitas visitas As judezinhas da baranda Porque são duas cartas escritas Que a vossa família os manda Ovas e traz maravilhas Traz-se a paz e não traz guerra Saúde e sorte às tuas filhas E provas-te o que está na telha Ao homem a cantar brilhas Gosto de ouvir desta maneira Não me importei das minhas vidas, o que não nos mandei sair das festeiras. Canta, canta, do que brilhas. Estás a falar sem razão, porque elas são tuas filhas, tal igual como as outras são. Falso, pai, ainda dá paz. Estás, não me importei. Estás, não me importei. Não me importei. Não me importei. Não me importei. Para todos a praça, a igreja estreia É cantador de ideias São galo nesta ocasião São galo nesta ocasião Mas talvez saia das tuas veias Que colai o coração Homem que nas tuas quadras brilhas É da tronca e te chama cai fora Eu não me lembro das minhas filhas Porque não mandei nenhuma-te embora Mais tens que pensar e rir Ideia reta e fina Elas tiveram que seguir A sorte que tens testida Partirão com dor no coração Que partiram Foram com alegria Mas não vão esquecer o ferrão E o resto da família Estes quatro é que pra ti vai É, por favor, que contai Olha que é igual Ores pais Mas é disto É tudo ou não mais A minha ideia não é serena Não é dizer Ai brincadeira Mas nunca vi Ninguém morrer Você tem a ver Há fome e ira tristeira Na fome e ira tristeira Em casa de teu pai te criastes Há muito sangue-se à outra hora Depois cresceste e casaste Saíste-te lá para fora A tua quadra convida Que já não estás o banheiro Mas se vê que tem que investigar A isso não pode fugir Se correm em todas as ilhas Já há muitos de quem migraram Pois tão bem há muitas filhas Que o pai e o pai já deixaram Ó anunciação que tu és mãe O teu homem Dezer já vai O teu homem Dezer já vai Mário, João, escuta cá Canta, amor, que tanto brilhas Vai à Marquia, ao Canadá Para ir ver as tuas filhas João, de calvar Não me partas E tu a mim Não me enganas Canta, amor, que tanto brilhas Cala-te Cala-te E tu o maior desgosto Do mundo Também vais deixar Nossa ira Para ir Esperou Outro mundo A tua ideia vai brilhar A tua ideia vai brilhar Teu coração tem conforto A tua ideia vai brilhar Mas eu não deixo A nossa ira Nem te postou isto, amor Tu já cantaste nas bodas As tuas filhas que te amazam Não podiam casar todas E viver na mesma casa Tu já cantaste nas bodas Deixou o que você quiser E deixou seguir a vida Da maneira que elas quiserem Em outrora tu cantaste Cantabas-te no cotinho de dia Meu pai e mãe já deixaste Fregaste em outra freguesia A tua ideia não está fria É um cabo chamar-te cá e fora Abalhava-te no cotinho de dia Música 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 Vosso pai ainda tem que cantar 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 Vosso pai ainda tem que cantar